Essa preta aí, que eu tô um pedaço. O meu é só um pedaço, deve ser um dezão. Ele deu pro morrar o resto da palha. Devia ter uns três dezão. Um três dezão não quer mais, não tem? Dá pra ser legal, pô. Dá, pô. Como é que não vai dar? Não, não puxou certo. Não, não puxou certo. Não puxou certo, não vai cortar? Não conseguiu? A pipa cura aquele foguinho inteiro. Tá lazy. Pô, não tem vento não, mano. Que isso? Tem vento ou não? Miladar! Chepão!